Vem a vida do Nando Moura de Móbis É, moraram no posto de Vão Vendo Moura Nando Moura Móbis Tá com medo? Tô com medo, minha masculinidade tá meio frágil Melhor filme da minha vida Não sei de um mês atrás Quinta-feira eu fui assistir o Mórbius No cinema O melhor personagem já criado Nas histórias em quadros O melhor O personagem que fez a minha infância Ter valido a pena Mórbius Eu ia colocar Será que é sério essa parte? Esse vídeo aqui na sexta-feira Mas você sabe que Eu acabei fazendo o vídeo ontem A respeito do Gabriel Gadeiro Então não pude fazer, fiz hoje Mas eu não me continha de alegria Falei, finalmente Eu esperei tanto Eu esperei a minha vida inteira Desde criança Desde os oito anos de idade Esperando pra ver o Mórbius no cinema E fui saltitante pro cinema Quando cheguei lá no guichê Estava uma doce senhora Eu falei Doce senhora Quero assistir o Mórbius Esse ano não tá me ironizando não, né? Acho que o começo é real, velho Ai, ai Excelente escolha Isso é um filme incrível As pessoas não param de falar Que esse filme é maravilhoso Eu falei E é esse mesmo que eu quero assistir E aí ela virou o docemente pra mim E perguntou Você gosta de pipoca? Eu falei Gosto de pipoca Pode encher o balde de pipoca Que eu vou encher o meu bucho de pipoca Enquanto assisto o melhor super herói Que já foi feito E aí a véia foi lá Enchendo o balde de pipoca 44 reais O balde de pipoca Eu falei Agora que agora eu vou ser feliz E aí Sentei lá E as pessoas estavam animadas Eu olhava pro lado Os olhos brilhantes Cada um com muita expectativa Porque finalmente poderiam ver Mórbius No cinema E começou Assim que começou Eu fui tragado Por aquela magia A magia das grandes telas E eu voltei a ser criança de novo Pequeno Nando Ali quando brincava Perto dos alabardos Nossa Me senti tragado Por aquela história Maravilhosa A cada momento A cada momento Eu aproveitava Aquilo Eu não acreditava Que estava acontecendo Não acreditava Não é possível Mórbius estar no cinema Mas era verdade O personagem estava ali Eu estava vendo aquilo E me senti Transportado Por aquela história Uma história densa Cheia de mistérios Às vezes Às vezes Assustadora Às vezes Alegra Às vezes Feliz Às vezes Com redenção Eu vou falar Cara Eu não consigo realmente Detectar a verdade Não Eu sei que ele recebeu Um patrocínio de 15 mil dólares Secreto E começou a falar realmente bem Não faço ideia Que é um mês atrás Eu vou mandar real agora Eu vou falar a verdade O filme foi uma merda Uma merda Um filme Filho da puta Do caralho Eu quando vi o debate Engraçado Do cacete Eu fui sabendo Que ia ser uma merda Eu fui sabendo Que ia ser um filme De merda Um filme de filho da puta Filho de filho da puta Mas achei que ia me dar bem Cara Paul Allen Como protagonista Não ter como ser Não ter como de não ser filho da puta Para ficar tão escancarado assim Só faltou ele ser budista Achei que ia me dar bem Naquilo Achei que ia chegar aqui Fazer uma crítica engraçada Sabe Ganhar dinheiro Like View Se foda Sabe Quem sabe até uma animação Do animatube E tal Mas o filme é uma merda Cara Esse lixo de filme Esse lixo de personagem Nem pra isso serve Mórbius é um corno Um personagem de filho da puta Que não deve existir Nem nos quadrinhos Quem é um imbecil Que decide fazer um filme A respeito de Mórbius E ainda cria hype Em cima de uma merda dessa Quem é que faz uma porra dessa Só pode ser um doente Um cara doente Um cara Um cara convertido Um cara Do pior tipo Filha da puta É um ramido de garra A série C dos inimigos do Homem-Aranha Como é que um porra desses Como é que um vagabundo desses Ganha um filme E ainda com o ganhador do Oscar Fazendo o papel principal O que esse animal imundo pensou Falar assim Não, vou fazer um filme do Mórbius Vai ser um sucesso Vou reescrever a história do filme Não vai tomar no seu cu Seu filho de uma puta Um filme imundo Um filme desgraçado Um filme merda Se ele fosse imundo Ainda tava bom Mas chega nem a isso Um filme pior do que o Medíocre A merda dessas Sabe? Olha, é o seguinte Você vai assistir um filme do Batman Não entendeu o lado É um filme ruim É um filme merda Eu já falei aqui no canal De escrever ele inteiro Um roteiro tirado do rabo Uma merda Mas é o Batman, cara É o Batman Tá ligado? Super-herói Batman Morcego É o The Batman Viado da noite Viado da noite Ah, eu sou minha criatura noturna Eu sou Robert Pattinson Escuto Nirvana Sabe? Um barato Né? Você vê ali O Batimóvel Batimóvel é legal O Batirangue O Batirangue Batimóvel Batigarra Batiporca Batirangue Sei lá Batipriquito Batimulher gato Tinha a porra toda lá Uma merda Mas tudo bem O filme do Homem-Aranha É ruim também Não é uma aranha O cara solta teio O cara anda pelas paredes Aquela Mary Jane Lá da De Samoa Eu sei lá que porra E o Novo Amigo É uma grande merda Mas é o Homem-Aranha Você tá vendo o Homem-Aranha? Agora o filme do Morbius Filme de bosta De Morbius Que porra que é essa? Quem que tirou Pra fazer uma merda Dessa em dois segundos De filme Eu já queria que aquele Filho da puta Morresse Morre Filho da puta Morre Filho da puta Dois segundos Já já quero que você morra Seu merda O roteiro foi escrito Por um tatu bola Tatu bola O roteiro foi escrito Por um tatu bola Só clichê Clichê Atrás de clichê Aí chega lá O Amigo do Morbius Porque o Amigo do Morbius Também vira O Vampirinho da Maldade Puta que pariu Vampirinho da Maldade Aí chega no bar Aquela cena clichê Chega perto da cunhã Da bisca lá É bisca Vamos Hoje vai ser quente Vai ser quente Não vai Aí chega o Sai de perto da bisca Sai de perto da bisca Não, você vai se dar mal Você mal sabe Mas eu sou um vampirinho Eu tenho superpoderes aqui Aí tal Meteu Meteu a pioba nele Que bosta, cara As cenas são ridículas Todas ridículas Morcego com pó de plim-pim-pim Que merda é aquela de pó O morcego vai andando Sei lá Um homem morcego Ele vai andando Mas tem uns pó atrás Que merda Que pó é esse? Por que pó? Porra Sabe? Aí as cenas edículas lá Quando apareceu o Morbius Ele parecia o seu Madruga Vestido Do abominável homem das negras Uma coisa patética, né? Não, mas aqui Aí fica com os olhos de petisco Aqui se eu me concentrar Se eu me concentrar Eu consigo usar o Sonar Sonar, cara Você vai usar o Sonar É, olha só O Sonar Estou vendo o Sonar Olha, cara Que merda Que merda O filme é uma merda O roteiro é uma merda Quando chegou em 20 minutos Eu já estava virando Virando assim De ponta cabeça Na cadeira Olhei pro Vini Que tava do lado O Vini Que tava dormindo Tava ali o Júnior Israel Meus amigos Também assistindo do lado E ele só Só falava assim Que merda E dando risada Chega até a hora Que tem o detetive lá, né? O detetive Ah, mas o que seria isso? Que sugou o sangue inteiro Dessas pessoas aqui no navio O que poderia ter sugado O sangue dessas pessoas? Tem um monte de morcego ali Será uma codorna, detetive? Será que é uma codorna Que sugou o sangue Dessas pobres? Vai tomar no seu cu, pô Burro Burro desgraçado Aí começa lá o filme Você não consegue ter empatia Por personagem nenhum Você só quer que eles morram Você só quer que eles morram Aí ele tem lá Um amigo que tem problema também No sangue Junto com ele Aí o amigo Começa a espumar Ali na maca do lado Ele diz Não vou consertar a maca Aí o fusível da maca Quebrou Ele pega lá uma molinha E coloca no lugar do fusível Aí chega o diretor Do lugar onde Doentes Com sangue Que precisa de sangue De morcego Que vai sobreviver Chega pra ele Você é um gênio Não é como você é um gênio Você é um gênio Fudido Pra consertar uma máquina dessas Nós precisamos aí De quatro, cinco PHDs de harva Pra conseguir consertar Trocar por uma mola Não, não, não Era só um fusível Coloquei uma mola ali E consertou Não, você não está entendendo Você é muito foda Vá pra puta que pariu Vai estudar Na Na melhor escola que tem Escola dos Pica Grande Não, porra Então é isso Porque ninguém sabia Trocar um fusível Aí ele descobre Um sangue Um sangue azul Que salva mais do que A penicilina E tudo mais Filha da puta Que filme de filha da puta A história é isso O cara Ele tem uma doença no sangue Aí ele vira um cientista fodão Aí ele descobre o negócio Vira um homem morcego Um homem morcego Filha da puta Ele tenta se livrar disso Aí o amigo dele Também vira um homem morcego Só que isso é mais filha da puta ainda E ele sai atrás dos outros Aí ele vai e mata o amigo Que é um homem morcego E acaba o filme Fim Pronto Acabei Você não precisa gastar ingresso Com essa merda Com essa bosta Tá Tem uma cena ridícula ali Que ele tá lá Tá na Tá na Comendo alguns quitudes O paçoca Não acha que ele tá comendo paçoca Alguma merda do tipo Ele tá comendo De repente ele ouve Com o seu sonar Sua audição aguçada De homem morcego corno Ele ouve ali do loja Os caras conversando É, tem dinheiro falso Aqui Aceita o dinheiro falso Senão eu te foda aqui Dinheiro falso? Posso usar esse Esse laboratório de dinheiro falso Para criar um laboratório E encontrar Alguma cura Ou alguma coisa do tipo Mas como, cara? Mas como, filha da puta? Isso é um laboratório De dinheiro falso É de dinheiro falso Esse dinheiro falso é a minha Que isso? Eu sou o cara foda Que pode sair todo mundo Que essa prensa aqui Agora é minha Esse laboratório de dinheiro falso Aqui agora é meu Vai tomar no seu cu Como assim? É Eu sou o Venom Porque tem que ter uma conexão Com pequenas coisas Do universo do homem Porra aranha Tem Venom Tem Clarim Diário Olha que divertido Para você assistir o filme Olha que maravilha Olha que grande maravilha Sai todo mundo Essa porra aqui Agora o pau vai comer Sai aqui Põe todo mundo atrás O pau vai comer aqui É Você não é de nada Você não é de nada Cacete em todo mundo Porra Só o Homem Aranha O Homem Aranha não O Homem Burcego Caralho Só o Burcego Burcegão Aí ele transforma A bosta do laboratório Em não sei o que E não sei para que Que ele vai usar isso Porque no final Foda-se também Foda-se Que se foda Essa merda Sabe Eu acho o seguinte Cara Olha Eu não quero nem continuar Mais esse vídeo aqui Porque Por que que se foda isso? Eu acho que quem gosta Quem gostar de um filme desse Quem sai de um filme desses Quem sai de um filme desses Falando assim O filme é bom O filme é bom Gostei Viu? Gostei Um cara desse tem que ser preso imediatamente O que que foi? Eu gostei do filme Calma Bata na cabeça dele Leve direto Um cara que gostou dessa merda Tem que ficar De um A três anos na cadeia No mínimo No mínimo No mínimo Um a três anos na cadeia Certo? Se gostar muito é três Eu achei que foi mais ou menos Um ano na cadeia Um ano na cadeia Um cacetada na cabeça Pra cair seco E depois Cair seco? Na cadeia Um ano na cadeia Só comendo negrito Biscoito e negrito O dia inteiro É só isso Pra ver Se acha bom Porra Essa merda aí Tá bom? Mais um dia Você vai no cinema Pra se divertir Você vai no cinema Pra se divertir E essa Prendeu um porra desse Fica inscrição no canal Gostinha Chininha É isso aí Gostinha Chininha Chininha Caralho Que vídeo bom Morbius Você vai ver a revê do Pega Santos É um cara Citando todos os pontos Nossa Pega Santos Porra nenhuma Nossa o filme Ele morre Olha a questão da cena Aqui Pode ver que tem O nosso diretor Que diz que quer dizer culpa Mas na verdade A luz assim Na cara dele O cara fica descrevendo Seninha Achando que tá arrasando Ler um livrinho Lá de roteiro Tá arrasando Falando meio de Morbius